O pequeno é um barco, nem é papá Provença, 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 Provença Covi, abra! Covi, abra! Minha minha chê-vô-tumia, chê-vô-tumia, não me isa, ya, on you in Chê-vô-tumia, papi, chê-vô-tumia, chê-vô-tumia, no me isa, ya, on you in Sudaba Minha minha chê-vô-tumia, 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 Amém. 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 Amém, amém. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 Amém.